Olá, Oreiras! Portanto, está no ar o seu programa Conversas com a Estrela. Dia habitual, estamos aqui no Sabores e Gosto. Olá, Orquídea! Olá, linda! Tudo bom? Fica tudo bem, graças a Deus. Já gostei do seu lado. Também estou bem, muito bem disposta para a edição de hoje. Espero que estejam a gostar dos nossos programas. E estejam a partilhar, estejam a deixar o like. E antes da nossa conversa começar, por favor, deixe o like, se inscreva e partilhe esse vídeo, porque hoje a nossa entrevista estará muito boa. Agora, vamos pedir ao nosso convidado que se apresente. Bom dia, família em casa. Aqui é o José Carlos. Aqui é o Puto Vaite Taco. Não percebi. É que é o quê? O Puto Vaite Taco. Por quê? O Puto Vaite Taco é uma minha recente música que em breve vou disponibilizar o vídeo. Que já está tudo. Só estava alguns probleminhas que já ultrapassei. E vou disponibilizar dentro de algumas semanas. Ok. E pode nos contar um bocado sobre o que fala a música? O Puto Vaite Taco é uma história verídica. Nós estamos num século que não existe amor sem interesse. Ou melhor, existe, mas é raro encontrar. Então, é uma relação, é um tipo de estudo. É que eu vou deixar a música aqui, o vídeo que vai estar no programa ou no canal. Uau! Sim. Em breve. Ok. Muito obrigada. Elisa, tem uma coisa já fora da música. O que é que o José faz? Eu sou estudante. E como tem sido conciliar o tempo, estudo, música? É um pouco difícil porque eu só tenho tempo para música nos finais de semana. E nem todas as finais de semana eu já tenho tempo para música. Porque em algum momento eu tenho trabalho na escola, tenho testes na semana. Fica um pouco complicado na gerência. Alguns me criticam. José, por que não lança música? Por que não lança música? Eles passam que eu só vivo na base da música. Ok. Então, não vivem na base da música. Sim, sim, sim. Tem algumas boladas aí. Ok. E como é que começou a cantar? De onde é que veio esse gosto pela música? Gosto pela música eu tive já faz muito tempo, mesmo criança. Só que eu cantava para mim mesmo. Eu ia para o estúdio, gravava uma música, guardava o celular, escutava, dava alguém. E a música está nisso, está nisso. Mas para andar o tempo eu conheci um amigo meu que jogamos basquete, andamos juntos. Ele dançava Jerk naquele tempo, mas ele também cantava. Jerk, sim. Sim. Ele cantava. Ok. Então, minha primeira música, eu tive uma ideia, eu cresci no play. José Marcelino. O nome dele é José Marcelino. Ok. José Marcelino, eu tenho essa ideia. Agora, silêncio. A música é boa, mas que tal gravarmos? Ele disse, não tem estresse. Ele fez a instrumental. Foi a minha primeira instrumental. Fez a instrumental de homem. Eu gravei e ele disse, puto, essa música está boa. Vamos lá tirar no mercado. Eu estava com aquela vergonha. Exato. Tipo, como é que vão me receber? Pode abrir o todo na barriga. Claro. Como é que vão me receber? Ok. Mas lancei a música, a música foi um sucesso e o público pediu o vídeo. Descubrizei o vídeo. Foi o meu primeiro vídeo. A música é uma boa favorita até no YouTube. Daí aquilo virou quase vício. Eu lancei mais outra música, lancei outra música, lancei outra música até então hoje. E daí você chama, me encaixo bem. Me encaixo bem. Então, a música para ti veio de repente, não foi algo que sonhava? Não, eu sonhava cantar, mas talvez aquele sonho que tu tens, mas não tens. Mas está reprimido. Sim, sim, claro, claro. Porque eu tenho certeza que muita gente tem sonho de cantar, mas eles se questionam. Como é que as pessoas vão me olhar? Como é que as pessoas vão receber? Será que vão rir da minha cara? Da minha voz? Antigamente eu tinha medo de fazer áudio para alguém. Ok. Assim, cantar. Mas agora é uma coisa normal. Porque já me habituei. Sim. Pois é. Então, diga-nos aí. Como é que o pessoal, qual é o feedback lá de fora para com as suas músicas? É, graças a Deus até hoje o feedback mesmo é excelente. Sim, até agora, por exemplo, eu recebo mensagens. Ah, por que não treze o vídeo? Por que não treze novas músicas? Mas eles não percebem. Quais são as dificuldades, né? Por exemplo, financeira é um dos pontos, entendeu? Ok. Escolha. Nesse tempo de quarentena estou a gravar e estou a produzir. Tem um espaço, né? Erei tirar a minha primeira música Mil Motivos, que é uma história excelente, né? Uma história muito bonita. Então, você que escreve as suas músicas... Sim, praticamente eu tenho assim. Eu tenho... Eu tenho... Praticamente não é bem. Eu escrevo. Eu tenho... Tiro a ideia. Eu escrevo. Tenho alguém que... Que tal, puto? Fica ali aqui. Puto, que tal? Manda ali aqui, puto. Faz lá assim. Será uma coisa bonita? Porque eu trabalho em equipe. Por exemplo, eu tenho o P.I.J. Tenho o Emmanuel. Tenho o José Marcelino. Tenho o Alex Orlando. São as pessoas que quando eu mando, eu tenho a ideia. Puto, que tal essa ideia? Ele dizia. E a ideia tá boa, mas que tal fazer isto? Faz-lhe isto. Muda lá, porque a união faz a força. Se tu faz uma coisa, contantear, vou tirar sua música. Por exemplo, o vídeo. Eu mandei pra eles analisarem. Eles analisaram e diziam que não. Tem umas imagens que tá faltando. Tenta lá fazer isto. Isto. É bonito. Se eu não mandasse pra eles, o vídeo já estaria disponível. Mas com aqueles erros. Então, por isso que eu gosto de trabalhar em equipe. E de onde é que vem a inspiração? Vem nas histórias baseadas. Por exemplo, todas as minhas músicas são verídicas. É algo vivido na sociedade. Vivido na sociedade ou vivido por mim? Não, na sociedade. Praticamente algumas, né? Ok. Então, diga-lhes uma coisa. E quais são os projetos que acaminham? Eu estava com a ideia de tirar a IP, mas ainda tenho a ideia. Irei disponibilizar a minha IP, intitulada Nada Cai do Seu. Ok. E esta IP é que tu disseste que estará quase a caminho? Quantas faixas musicais vão conter dentro desta IP? Seis com a pontua que depois tu vai ter tanto. Uma bomba. Muito bem, caros internautas. Eu fiz algumas pesquisas na internet antes de vir aqui gravar o programa e descobri uma nova tecnologia. Existe uma máquina que determina se você está bonito ou não. Ou se você é bonito ou não. E essa máquina, meio que tu, quando usas o teu celular, ele consegue detectar quando você deixou o like. Então, se você deixar o like. Você é uma pessoa bonita. Agora, se não deixar o like, não sei. Então, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Comenta nesse vídeo. Comenta nesse vídeo e vamos continuar com a nossa conversa. Mas, para já, vamos a um breve intervalo e voltamos já 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 já. Vida. Música Eu vou agimar a sua mão, com a minha. O teu coração, com o meu, para não te perder. Música Pois, estamos já de volta para a segunda e último bloco do seu programa. Conversa já, com a estrela. Como de habitual, na segunda parte, nós sempre, temos a nossa caixinha mágica. essa caixinha mágica que contém certas perguntas a realizá-las por nossos... pela nossa produção a nossa produção que tem colocado aqui perguntas muito, mas muito quentes e queria perguntar ao José se sabe como é que funciona a nossa caixinha sim, sim, sim muito bem, a nossa caixinha contém oito perguntas e vai ter que responder a todas elas ok? fica calmo fica calmo, fica calmo eu acho que a nossa produção hoje esteve um bocado mais... exatamente mas ok, vamos começar com a primeira questão da nossa caixinha pode virar uma pergunta número oito já passou por uma humilhação? como foi? eu já passei e até agora passo por exemplo, o primeiro passo com os produtores eles têm o que? eles não são... eles não... eles têm aquilo de fazer o que? eles não são sinceros e já sabendo que eu sou estudante não tenho todo o tempo do mundo para ficar no estúdio eles marcam uma captação comigo vem às 10 mas até às 10 eu estou lá às 11, às 17 que entro nas aulas isso é muito feio e também na sociedade eu já não posso andar eu já não posso comer o pão com badia eles me dizem cantor come pão com badia cantor faz isto isso é muito feio me sinto mesmo humilhado eu sou humano quer ser uma pessoa normal uma pessoa normal, claro, claro eu já não posso chegar no zíduo uma outra identidade uma medica plana no mercado a apresentadora faz isto eu estou muito feio isto bom vamos na próxima pergunta a sua vida é ok pergunta número 1 Zezé Carlos já namorou com uma fan-córdia me dói? não, não, não não, não não, não não, não Zezé Carlos, tem certeza? tenho certeza ok você que está aí por favor deixe aqui nos comentários que o que o Zezé Carlos está a dizer é verdade é verdade ok próxima pergunta pode passar para ti bom, eu tenho aqui a pergunta número 5 o que te deixa mais estressado na música e na vida pessoal? na música o que me deixa mais estressado é falta de coisa de sinceridade na base dos produtores na vida pessoal quase nada então o Zezé é muito relaxado Zezé é muito relaxado porque eu saio da minha casa esperado vou gravar cheio lá e já não tenho mais filho que voltar amanhã para gravar ok sim esse cago é em diversos produtores? sim, em diversos quase todos praticamente quase todos esse cago é um bicho sim, não vou cacitar os nomes porque todos e todo aquele que é mestre tem esse hábito por exemplo tu vais no alfaiate tu pagas quero que faça de uma camisa vou usar no sábado e a pessoa vem no sábado e diz ainda não fiz falta um botão mas ainda nem cortou a capela aquilo é muito feio e é um casamento que é para usar aquilo como é que tu ficas? nós temos uma agenda por exemplo este mês vou lançar minha música no dia 7 vou lá no dia 10 não, no dia anterior não, no dia 3 tenho que gravar a música para o dia 7 sair para o doutor vem na manhã vem na manhã vem na manhã nós temos agenda não vemos basicamente na música temos algumas coisas a fazer ok você pode tirar aí também outra questão vamos ver é a pergunta não seja quais são os grandes músicos que super admiram a gente ficar na cidade do Nauro os músicos são vários eu adenheiro mais quem trabalha mais quando adenheiro quem faz boa música quem trabalha mais quem motiva mais a trabalhar porque eu gosto do ver ei quem foi aquela coisa eu também tenho o que fazer ou teria o que fazer de coisa é não mais que eu adenheiro mas eu o que eu sou mais lindo é o que eu sou eu sou mais lindo o Guare deben está a trabalhar o o Félix está a trabalhar são as pessoas que me motivam mais são várias são várias então neste caso tem a bateria do As pessoas que investem mais na música, que estão focadas mais na música. Próxima pergunta. Pergunta número 3. Na sua opinião, fora de si, quais são os artistas que consideras humildes e não pulas? A humildade é uma coisa que os artistas também não têm. Não são todos, mas vários. Não tem um problema. Mas mostrar alguns que têm, os artistas também são produtores. O Bigamo, é um que tolera muito. José Marcelino, é um que lhe dá um calor básico. O Emmanuel Júnior, eles são humildes mesmo. São humildes, estes três. Ok. Ok. Próxima pergunta. O Débora, estou com a sua parede. A pergunta número 2. É verdade que a música, o Puto vai tentar conar a sua história? Não, praticamente nada. O Puto vai ter taco. Será? Não, a música... Vamos vivendo assim? Tudo vampinho. Para mim, a música, o Puto vai ter taco. É uma música que pode narrar para mim, pode narrar para ele, ele, ela. Porque a música é uma história verídica. Algo que acontece no dia a dia. Sim, porque tu, se não tés taco, tu não tés vontade. Ah, neste caso, alguém vai ter um amor e ele sei que tem que entrar com a mãe. Meu Deus, não morar? Que, é um amor? Um trabalho? Um trabalho? Não, não, não. Talvez estaria comigo. Gente, entrevistadores aqui somos nós! Por favor, nós fazemos-lhes perguntas quem gosta! Número 4. Na carreira musical, qual foi um dos momentos que mais me mostrou? O momento que mais me mostrou na carreira musical foi o momento em que eu fui continuando para participar com oito anos da carreira do Félix. E como foi? Foi muito metaculado, eu estava com medo, porque eu era quase o único puto que não leia nada. Eu estava com aquelas perguntas na cabeça, será que o público conhece a minha música? Como é que eles vão me receber? Como é que eles vão me odiar? Então, eu estava com os pontos que até apanhei uma febre, mas quando saí no palco foi uma coisa diferente. Agradeço muito de coração a todas as pessoas que me apoiam mesmo, que me dão carolho, que me questionam. Por que não faz isto? Por que não faz isto? Isso é bom, porque cada vez mais com as críticas eu estou de você. Muito obrigado de coração. Obrigada. Acabaram as perguntas? Acabaram as perguntas? Muito obrigada José, por ter respondido a todas as perguntas. E eu aceito também o nosso convite. Exatamente, mas se você está assistindo o vídeo até agora e não deixou o like, eu não sei qual é o teu problema, deixa o like. Se inscreve no nosso canal e partilha o vídeo com todos os teus amigos. Pois é, Zé, deixa aí o seu número, quem puder querer falar já consigo para shows e não sou. Contato para shows e oito quadro, quarenta e três, sessenta e cinco, cento e doze. Repito, oito quadro, quarenta e três, sessenta e cinco, cento e doze. Somente para shows ou assuntos de música. Ok, podemos ter uma capela? Nem conto um tripado, mas posso tentar. Ok. Só? É tudo isso. Pois é, nós vamos desconsiderar porque ela disse que está tripado, não é? Ok. Então, muito obrigada por tudo. Até a próxima. Beijo enorme. Até as próximas oportunidades. Até lá. Tchau, tchau.